E para a tua pergunta, o que é uma alimentação legal para emagrecimento? No começo de tudo a gente fazer um déficit calórico. O que é um déficit calórico? É eu consumir um pouco menos e gastar um pouco mais. Exemplo, se ao longo do meu dia eu gasto 2.500 calorias, no consultório a gente tem como fazer todo esse cálculo, tá? Se ao longo do meu dia eu gasto 2.500 calorias, como é que eu consigo emagrecer? Se eu consumir agora e estiver gastando, agora eu gasto 2.500 e agora eu vou consumir 2.000 por 3 meses, um exemplo. Isso é déficit calórico. Eu estou consumindo um pouco menos e estou gastando um pouco mais. Se eu estou com déficit calórico, se eu estou faltando um pouco de calorias, onde é que meu corpo vai buscar? Na nossa reserva, necessidade de pouso. E aí tu vai emagrecendo, entende? E o contrário é verdadeiro também. Exemplo, como é que eu passo a engordar? Eu gasto essas mesmas 2.500 calorias ao longo do meu dia, só que eu estou consumindo 3.000, eu estou consumindo 3.500. Ou seja, eu estou sempre com saldo calórico positivo. Então, eu estou fazendo exercício e estou consumindo muita caloria. Então, de maneira geral, o emagrecimento se dá num déficit calórico negativo, num déficit calórico, tá? Isso ao longo prazo. Então, eu vou fazê-lo.